O tempero da nossa casa é alegria, força de vontade, superação, choro, barro, água, ânimo, luta, força e bola pra frente. Os casarões de antigamente eram tudo feitos no adobe e até hoje existem. E tudo no barro, não existia nem cimento, era só barro, pedra e até hoje existe. A gente tá aí fabricando adobe, super adobe, né, pra construir as casas. São 59 famílias aqui e todo mundo aí nessa luta aí trabalhando. A construção com terra, ela tem um isolamento térmico, acústico muito melhor, tem uma condição hidrotérmica bem mais interessante, né. E isso sem falar a questão de custo, né. Em vários momentos as famílias se questionam, mas não vai sair mais caro? Aí a gente bota na ponta do lápis, olha, só de ferro a gente tá gastando tudo que você tá usando pra fazer a sua badrame de super adobe, né. Então isso é até um desafio pra gente, né, que não tem experiência com bioconstrução. De botar ali na ponta do lápis e ver que realmente a solução é mais econômica, né. Então eu acho que são muitas as vantagens, né. Desde pequena que eu ajudava os meus pais, né, fabricar o adobro de barro pra construir a minha casa, né. E agora depois de grande eu poder tá trabalhando, construindo o adobro pra construir a casa pros meus filhos morarem e os meus netos é muito gratificante. Pra mim isso aqui é o maior exemplo de projeto sustentável. Porque ser sustentável não é só ser ecologicamente correto, mas é ser economicamente viável, é ser culturalmente aceito. Então esse processo de diálogo com as famílias, deles entenderem disso, inclusive resgatar processos culturais que eles têm de alguns lugares que eles já viveram, que construíam com terra também. E como que a gente hoje pode fazer uma construção também com terra, mas que tenha uma qualidade, uma durabilidade, né. E a questão de ser socialmente justo, né. Porque a gente tá aqui sempre num processo de ser o máximo justo com todo mundo, de ser igualitário, né. No processo de construção pra que ninguém se sinta privilegiado ou desprivilegiado. Então acho que é um processo bem amplo no sentido da sustentabilidade, né. Vai sair! Vai sim! Em nome de Jesus, gente. Vai sair! E não só a minha. Não só a minha, né. Demais, gente. E demais pessoas, né. Que tiver vontade também de tá querendo aprender e querer se juntar com a gente, né. Também tá convidado, Deus diz já, pra vir participar com a gente. Aí tem final de semana, tá parado, não tem pra onde ir, vem cá fazer adobo mais nós, né. E ao mesmo tempo é uma escola, né. A pessoa vai saber como construir uma casa de construção, entendeu. E vai saber fazer um adobo, né. Tudo isso mais tarde pode ser uma profissão pra pessoa. Tá convidado. Inclusive pra construir a própria casa. É, exatamente. Inclusive pra construir a própria casa. E outra coisa, né, passar pros filhos, pros netos que, apesar da gente estar em 2018, a gente pode construir uma casa de barro ainda, né. E ser muito feliz nela. Nós somos capazes. Ô, e como? Valeu, gente. Valeu.